O jogo para Serra Branca e Beira-Rio. E Beira-Rio fez a parte dele aqui, vencendo Serra Branca por 2x0 aqui na Arena do Beira-Rio pela Copa Doutor Chico de Futebol da cidade de Monteiro. E nós estamos aqui com o Thales. Thales que já entrou, né, um pouco... Já no segundo tempo, né, Thales? Já entrou no segundo tempo, tomou um cartãozinho amarelo e em seguida tomou outro que não tinha nada a ver com aquele cartão amarelo, né, tá ali prejudicado. Você e a equipe do Beira-Rio, né? É, tive que fazer a falta, fazer... Parar a jogada, mas assim mesmo. A gente saiu com a vitória, saiu com a classificação. Então, é, pensar na expulsão e próximo jogo nós voltamos. E se Deus quiser, vamos conseguir chegar ao foco na final, né? O Thales, e foi uma expulsão dupla, né? É, você foi expulso, ficou de boa, que você viu que você mereceu, porque você já tinha um cartão amarelo, você foi obrigado a fazer aquela falta. Mas o Kaique, que já tinha amassado a gravata do juiz, toda a falta ia pra cima e foi expulso de graça, né, isso? O Kaique também foi juvenil, aí teve que fazer a falta, mas também foi conversar com o juiz. Com o juiz ninguém conversa, que ele vai botar pra fora, né? É isso aí mesmo. Thales, e o alô aqui no espaço da princesinha? Quero agradecer aí a princesinha do Cariri mais uma vez, pela outra entrevista aí, e tamo junto aí. É isso aí, acabou de ouvir o Thales, hein? O Thales que entrou, botou pegada, mas não foi feliz dessa vez. E foi expulso, né? Foi expulso, mas assim dá um passo à frente à equipe do Thales. Vê se a Serra Branca aqui é por 2 a 0.